Vigilante reage a assalto e atire em criminoso. Vigilante reage a assalto e atire em criminoso em cruzeiro. Vítima do assalto estava com a família quando foi abordada por criminosos. É isso mesmo, o vigilante não estava trabalhando ali com a arma da empresa. Ele estava paisando com sua família e sofreu assalto e reagiu. Vamos lá. O vigilante reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra um dos criminosos na noite de sábado, na Vila Esmeralda, em cruzeiro. O suspeito de 27 anos foi preso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o vigilante estava de carro com sua família quando foi abordado por três homens que anunciaram o assalto. O vigilante relatou aos policiais que o criminoso estava armado. Foi atirar contra ele, mas a arma falhou. Nesse momento, ele conseguiu pegar sua arma e baleou o suspeito, que foi levado à Santa Casa. Os outros dois criminosos fugiram. A arma do criminoso baleado e a do vigilante foram apreendidas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o homem que se defendeu não tinha documentação para porte de arma. O caso foi registrado como roubo, tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ou seja, o vigilante se livrou de ser assaltado, mas foi atuado por porte ilegal de arma de fogo. Isso aí pode vir a prejudicar ele na sua profissão. Isso é uma coisa muito lamentável. Isso aí, cara, eu falo, eu bato nessa tecla há muito tempo. Como que pode o vigilante poder estar armado no seu posto de trabalho, poder ser segurança pessoal aí, de ricos aí, de VIPs aí, poder levar filhos de ricos aí para as suas escolas, poder defender a família do rico, porque tem que ser rico você pagar o segurança pessoal privado. Nada contra os ricos, ok? Ele poder fazer a segurança de famílias, mas ele não pode fazer a segurança da família dele. Ele não pode ter a arma dele. Se ele tentar tirar um porte de arma, ele não vai conseguir, dificilmente ele consegue, cara. E, cara, isso aí era algo para ser facilitado para os vigilantes, mas, infelizmente, nós não temos ninguém que olhe pelos vigilantes, tá? E o Ulisses Costa postou um vídeo ontem muito interessante, que ele fala isso, cuidado, cuidado com essas pessoas que vão chegar, mais uma vez, dizendo que apoia os vigilantes, que estão do lado dos vigilantes, para levar o seu voto e não vão fazer nada pelos vigilantes. Nada. Não jogue o seu voto fora, cara. Olha aí, cara, o cara estava com a família dele. Ele estava armado, tinha sua arma, não tinha o porte de arma, perdeu a sua arma agora, vai responder um processo, possivelmente, agora, né, corre o risco, corre o risco de, possivelmente, nem poder mais trabalhar de vigilante, porque vigilante não pode responder processo criminal. Então, olha o tipo de situação que a gente se encontra. Você não pode fazer a sua própria defesa. Ah, Dilan, mas ele está errado que ele estava com a arma, cara. Eu estou dizendo que um cara preparado para ter a sua arma deveria ser facilitado para ele, porque ele já fez ali, apresentou todos os exames psicológicos, fez um curso ali, onde ele tem que apresentar vários nada-constas, fez curso de tiro, está preparado, ele está preparado. Meu amigo, rodei o Brasil todo fazendo escolta armada, entrava nos restaurantes na beira de estrada aí, com a minha escopeta, com a pistola, não dava nada. Eu fiz segurança pessoal privada aí, de vários VIPs aí. O que dificulta de um cara desse chegar lá e falar, eu quero o porte de arma, e ser facilitado para ele. Cara, se, se tivesse alguém interessado em ajudar a gente, isso é fácil, porque é fácil de, porque, cara, lá no legislativo, onde você tem que aprovar essas leis, você tem que convencer aquelas pessoas ali a aprovar aquele tipo de lei. Então, está difícil de você provar para elas que aquele cara já trabalha armado. Boa parte do seu tempo ele está armado, trabalhando. Não é difícil de convencer. Ah, Edila, mas chega lá, é diferente. Se não tiver ninguém para tentar, meu amigo, a gente não vai saber. Difícil de convencer não estar, porque o vigilante já trabalha armado muito tempo. Ele faz a segurança da família dos outros e não pode fazer a segurança dele. Se um deputado quiser contratar um segurança pessoal privado, por mais que ele tenha a polícia à sua disposição, ele tem condições de pagar. E esse está pronto ali para proteger a família dele. Por que ele não pode proteger a própria? Então, cuidado, está chegando 2022 aí, cuidado com quem você vai votar, tá? Tá? Se você enxerga além do seu trabalho no posto e pensar que você pode precisar se defender também, ah, mas eu não gosto de arma não. Quando você é do meu posto, eu quero desarmar. Beleza. Pode chegar um dia de você se indispor com alguém no seu ponto de trabalho e ser ameaçado. E aí? Enquanto você está com essa arma ali trabalhando, tranquilo. depois que você virou as costas. Lembra da vigilante lá que impediu o assalto, meteu fogo para cima dos bandidos e eles fugiram? Depois ela foi embora desarmada, cara. Isso é, cara, isso é uma covardia muito grande. Isso é uma injustiça muito grande. Esse aqui é um currículo. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo. Mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa não conhece nada sobre você e as informações que ela precisa ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações. imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com currículo com curso de Supervisor Operacional Administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de Supervisor. Seu currículo após o curso. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Curso de Supervisor de Segurança Operacional Administrativo. Técnicas de redução de custo. Atendimento ao cliente. Recrutamento e seleção. Implantação de posto. Relacionamento profissional. Medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Seja sincero, qual dos dois currículos você escolheria? Então, clique no botão Saiba Mais e comece a fazer o seu curso de Supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no Portal do Aluno. Até lá! Música Música